Irmãos, não mantenha-se na baita do estudo, mas é dias a nossa sociedade civil não está em luta com o regime instalado na Guiné-Bissau. Essas notícias não não botam-se no máximo esforço para não dizer tudo o que tem a ver com o guente sequestrado. Para o regime de uma russa só que embalou, para poder fazer povo para entender de como é, esse regime gostei é que está na guiria só com partidos políticos, mas é que não seja a guiria com a própria sociedade civil. E a nossa não está de lado da sociedade civil para não poder enfrentar desmandos desse regime. Na Lei Boas-Gossi, convocatória de Liga Guiné-Bissau de Direitos Humanos, depois também na BEMFACI, em um comentário, vou prestar atenção. Ele fala assim, convocatória, no âmbito da providência habeas corpus por detenção ilegal interposto pelos advogados dos cidadãos detidos, o juiz de instrução criminal agendou para, hoje, dia 23 de maio de 2024, uma audiência de discussão dos pressupostos da prisão. Para o efeito, o juiz de instrução criminal notificou o Ministério do Interior sobre a comparência dos detidos para a aludida audiência. Nesta perspectiva, a Liga Guiné-Bissau de Direitos Humanos convoca todos os cidadãos comprometidos com os valores da liberdade, da democracia e do Estado de Direito para comparecerem amanhã, ou seja, hoje, em frente ao Tribunal Regional de Bissau, a partir das 11 horas, para assistirem a esta audiência. Igualmente, convida os órgãos de comunicação social nacional e internacional para procederem à cobertura jornalística do evento, pela paz, justiça e direitos humanos. A Liga Guiné-Bissau está muito empenhada nessa situação e suma também, nos casos, bastonários, uma coisa assim, bastonários de ordem dos advogados. A Liga Guiné-Bissau está também muito empenhada, então, toda a sociedade está muito empenhada e a nós não pode ser de exceção, e a nós não está ali também para poder ajudar. Vou dar só um segundo para compartilhar os nomes, nomes de muitos que estão ainda sequestrados para o regime de uma Rússia com o imbalo. Então, a gente que está certo. É um grupo de gente. Com o regime sequestrado até os nove pecadores. E tem eles e é na tortura eles. Física e psicologicamente. Porque é grupos de gente. E que é eles só. É príncipe aí. Quase 100 gente. É liberta que 90 e pouco gente. E é sobra que 9 gente. Que é tendo ainda até os 80 e tal gente que é liberta. Que noves até neles. Porque acha de Comar. Que talvez. Está envolvido. De partidos políticos. Porque hoje. É questão a buscar aquela. Para falar de Comar. E líderes de partidos políticos. Que convocar. Ou que está atrás. De essa manifestação. Para ver aquela comandada. Que gente tem que prender. Mas mesmo que fosse assim. Mesmo que fosse. Que caso. Mas mesmo que fosse. Qualquer problema. Para que gente. Organizar manifestação. A nós não quer ter dúvida. Como é que gente. E que a gente que está ligada a partidos. Que gente. E gente. Particulares. E gente. Independentes. Que tem nada a ver com partidos. A organizar. Porque. Constituição da República. Está permitindo. E organizar. Manifestação. Marcha. Reunião. E normal. Constituição. Permitindo. E constituição. Cada. Ministério do Interior. Puder. De. E cancelar. Qualquer tipo de manifestação. Ou. E tudo. De gente. Manifesta. E cada. E que tem que puder. E. Ora. Que. Esguintes. Vai manifestar. E se socorro. Fazer. Que. Que. Fazer. Que. Porque. Certamente. Alguns deles. Ora. Que. E. Saí. Daquilo. E. Tem. Que. Vai. Gastar. Manga. De. Dinheiro. Para. Poder. Puder. Cabeça. Via. Suti. Que. E. Andado. E. Que. Suti. Peque. Nino. Só. Poboda. Maldade. De. Dias. Gintes. que está a falar como eles e governo e outros que está a falar como eles e presidente Guintes que a pude manifestar no pleno 2024 que a pude manifestar para mostrar-se descontentamento a relação aqui que não passa no país todo mundo se vê que é que não passa no país o Maru Sissoko embalou um dos piores que o Sissichere fazia nessa vida ele manda a Souta Guintes que está ligado ao partido político porque o Maru Sissoko é um militante de partido político a manga deles está sendo indiferente para eles está falando de partido político partido esperoso de ser militante mas o Maru Sissoko vai tocar elementos de sociedade civil a posta não é entrar em guerra direta com a própria população na si toda então se só consta na guerra direta com a maioria de guinenses os guintes que apoiam o regime de Sissoko eles em maioria nós temos uma coisa de 5, 10 no máximo 15% de guintes que apoiam a Sissoko o resto de guintes tudo que apoiam a Sissoko então e guintes e maioria nunca podia lutar com eles e Sissoko e não pagaram mas não pagaram caro essa guerra essa luta que entra contra a sociedade civil Sissoko e que está com o Fernando Dias que é também de Tocan guintes de Nuno que eles também podem fazer sem problemas guintes de PAGC é coisa fascinada guintes de Alha de Brahma Camara que eles também é coisa fascinada ou seja agora nós transformamos a Guiné-Bissau numa selva não numa república essa é a república essa é simplesmente a selva tem que ter poder e está mais na riba daquilo outro não tem que existir nenhuma lei até aqueles que falaram de Kuma eles que dão de lei e está decidindo uma coisa eles próprios e vira e está violando que coisa só eles que podem violar o que eles próprios e disser e o resto que tem força que tem arma que tem nada é que não pode fascinada mas mundo garante mundo e garante e ao mesmo tempo e pequenino e tem que que não está a falar bumerang e tem que que não está a falar karma tudo parecem e mesmo coisa bumerang karma lei de retorno tudo coisa que ela tem existe só que pecadores que às vezes é até de esquecer de Kuma que coisa existe e que coisa irreal e está vai e está arriba e não vai e não arriba porque poder de uma se socou embalo e que é eterno por isso tem todo tipo de poder que tem dinheiro manda e não controla tudo quase que não exceção de alguns claro que nunca controla nessa vida mas para ele e tudo ele assim de som um Deus ou pelo menos somos um filho abençoado de Deus porque Deus dá tudo que dinheiro Deus dá que poder e que até lembra de como Deus quer falar de como para maltratar esse povo Deus quer falar de como para acertar opinião contrária Deus quer falar alguém que ok então ele lembra um coisa tudo coisa que tem início e tem também fim fim se eu puder ter início eu puder também ter fim então naquele curto espaço de tempo que eu tenho poder usar para fazer coisas de bem eu usar para humilhar gente para maltratar gente depois só para maltratar gente pouco um sacímetro de como é pecador é rei chefe ele é muito mas é muito perigoso poder é bom mas poder se está preparado para se controla se conseguir de ponto de vista emocional controla que sabores que puder te dá o tempo passa cedo de piores tipos que existem que está na prova de comar e que está preparado para ter poder entregado tudo sim é momento que ter e que está preparado para estar e na chegada também dia que menos espera e não perde que puder sabia do no poder na verdade e povo na toda parte do mundo do poder e povo um dia decidir ele rebantar sua cabeça aquele poder e o moro não perder cinco dias sem perceber usa poder para bem usá para mal mostrando usá para mal durante quatro anos vos espancamangas de guintes vos tratamangas de guintes mal vos humilhamangas de guintes esse que é esse que caminho certo e que caminho correto que lhes que não vos ele falou chefe que você tese não nunca se que a boa general está simplesmente em irmão não enganou nós não há mais poderoso que passa ali depois os mais ninguém que lembra deles nunca deseja o que lá mas não nos dá o conselho a boa o concentra usa poder para bem e depois para se bem porque o mundo é assim é fácil é para se bem eu faço bem eu recebo bem eu faço mal eu tenho também probabilidade de eu recebo que mal o mundo é assim assim que está funcionando nós estamos juntos para Deus abençoe a vós para e abençoe o país de Guineira de São um abraço de Guineira e amanhã acabou perdi vou ir ao tribunal vou manifestar lá vou fazer vigília vou fazer pressão sobre aquele juiz para ir tomar decisão correta porque as seguintes estão descartados que descartados é chantagear é emitir medo é tomar outra decisão que está baseada na que ele escreve havia as seguintes assim que funciona infelizmente um abraço adeus abençoe a vós a vós a vós a vós